Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? E hoje vamos aí de vídeo de vlog, vou compartilhar um pouco com vocês o dia de hoje Hoje eu vou fazer uma excursão, basicamente lá pra Ponta Porã, a gente vai fazer algumas compras E eu tô indo mais de curiosa mesmo, porque acho que geralmente quem vai pra lá vai com uma certa quantia boa de dinheiro Eu não estou indo com essa certa quantia boa de dinheiro, mas desde que eu vim morar aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Pra quem ainda não sabe, atualmente estou morando aqui em Campo Grande, muita gente comenta de lá Que tem que ir, que lá é o preço muito bom pra cosméticos, eletrônicos, alguns itens Então hoje aproveitei que surgiu essa oportunidade e vou lá E eu vou iniciar o dia mostrando, vou fazer uma make bem basiquinha mesmo, bem rapidinho Porque agora, deixa eu ver que horas são, é 3 horas em ponto Eu quero sair daqui até 3 e meia, tô aqui com o meu pãozinho Aqui o meu nescau, enquanto eu vou maquiando eu vou aproveitar pra eu comer Porque eu não, gente, eu não posso sair de casa sem comer, porque senão eu passo mal E aí eu já vou mostrar pra vocês aí o que eu vou passar Mas hoje vai ser bem basiquinho mesmo, gente Bem basiquinho, eu já vou começar aqui com o meu creme hidratante E esse creme vai mudar Porque quem me acompanha lá no Insta viu que a dermatologista pediu pra mudar alguns cremes e tudo mais E aí eu vou seguir a dica dela, né, porque ela entende mais Eu tô fazendo uns tratamentos aí pra espinha E eu achei que melhorou bastante Tá melhorando aí bastante, gente, porque eu tava com umas espinhas internas Que só por Deus E agora eu vou passar meu protetor solar Como hoje eu vou sair no sol e tudo mais, então eu passo ele Ainda mais que eu tô passando ácido à noite, então tem que tomar cuidado Gente, essa noite eu achei que eu não ia dormir Porque eu tô bem ansiosa Pra poder ir Aí eu pensei, nossa, acho que eu não vou conseguir dormir Ah, minha filha, deitei na cama, tava tão cansada Que sim, dormi E dormi bem Eu gosto muito, gente, desse protetor Da neutrogena Mas A Dermato disse que Ele é oleoso E aí como ela indicou os outros produtos, né Ela falou que Diz ela, né Que esse Produtor solar, acaba que ele não é muito bom Ela indicou um outro Aí eu comprei, que é o Steam Tá pra chegar Eu comprei mais alguns produtinhos Ai Uma facada, né Fazer tratamento de pele Porque é tanta coisa que tem que comprar Que fica uma facada E agora eu vou passar minha base da boca rosa Que quando eu vou sair Eu tô gostando bastante dela Ai, espero não passar muito Na última vez eu taquei base no meu rosto E agora só Olha só como que ela tampa bem, tá Olha só Eu tô adorando, gente Essa base Eu comentei com vocês, né Que eu comprei pra testar Por indicação de vocês Muita gente Muita gente me indicou ela Lá No Insta E aí eu decidi comprar Essa aqui É a número 4 É a Antônio E eu tô gostando bastante dela mesmo E já percebi que eu esqueci o quê? Já esqueci de passar O primer Mas vamos sem primer Hoje mesmo Porque Gente, agora eu tô precisando muito De primer Ainda mais por conta das espinhas Ele ajuda muito, sabe Dá uma Regularizada aqui no rosto Mas hoje vai sim Agora eu vou passar meu corretivo Da Bruna Tavares E gente, essa excursão Apareceu assim Bem do nada mesmo Até se alguém for perguntar Se eu tenho indicação O que acontece? Pra quem não sabe Meu marido Ele é militar do exército E aí tem o grupo Das esposas Assim, sabe Que é pra auxiliar mesmo Porque tem muito militar Aqui na região que eu moro E aí Elas que organizaram Essa excursão Então não é uma agência Sabe Que faz a excursão Que dá pra eu passar O contato pra vocês Não Elas que organizaram E aí elas ofereceram Falaram que tinha vaga, né E aí eu falei O quê? Vou aproveitar Vou pegar esse restinho De corretivo Pra passar aqui Nessas regiões também Aí eu falei Gente, acho que eu vou, né Porque eu acho que Nessa excursão A maioria elas já conhecem Sabe Os lugares bons Pra ir comprar E eu tô doida Pra ir Há muito tempo Só que assim Se eu for Com o Igor Vai ser aquilo, né Eu não conheço nada Ele também não Então acho que a gente Não vai achar lugares bons Pra Pra comprar Agora indo com elas Acho que vai ter lugares bons Depois pra eu ir com ele Vai ser ótimo Porque eu estou indo assim Digamos que sozinha, né Porque eu não conheço Ninguém da excursão Na verdade eu conheço sim Uma pessoa Mas assim De vista Não conheço De conversar Ai gente Eu tô passando pó Da Boca Rosa E esse pó é potente, tá Outro que eu tô amando também Porque ele sela Muito, muito bom Bem mesmo Eu não entendo muito de maquiagem Mas eu tô gostando Bastante de usar ele Mas aí lá a gente faz amizade Também com o pessoal Gente, eu não tenho Um problema com isso, sabe De Ter medo de ir em lugares Que eu não conheço Ou de não ter ninguém Assim que eu não conheço Porque eu sei que Todas as meninas São confiáveis, né A pessoa é bem confiável mesmo Mas eu não Não tenho, gente Esse receio De sair assim Sozinha E na vida Eu faço muita coisa Sozinha mesmo Eu até gosto De não ficar dependendo Das pessoas Então Eu gosto bastante Finalizado, gente O cabelo Agora Vou passar esse perfuminho Hoje pra ir E uma coisa, gente Eu sempre passo perfume Sem estar com Sem estar com nenhum acessório Porque prejudica Ainda mais Que meus acessórios São quase todos biju E é isso, gente Vamos lá Chegamos aqui No nosso primeiro ponto De parada Que Acho que é como Se fosse uma Loja atacadista Fortes E vamos ver Se vai ter bastante coisa Pra comprar aqui, hein, gente Vou compartilhar um pouco Com vocês E, gente Nosso primeiro ponto De parada Eu achei que era um shopping Mas é um supermercado Mas quem me segue Já há algum tempo Sabe que eu amo Supermercado Que na Europa Eu vim com a mala Cheia de comida Então vou mostrar um pouquinho Do supermercado Daqui pra vocês A gente já está no Paraguai, gente Eu nem sabia Mas já estamos aqui Então O preço é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês Um pouco Por exemplo Você tem que pegar Esse preço aqui Esse valor Que isso daqui é o que? Condicionador E aí você divide Esse valor por R$1.330 Que é o valor hoje E aí Esse vai ser o valor Em real Que você vai pagar Então você tem que fazer Essa conversão Pra saber se vale a pena Ou não os itens E agora eu vou mostrar Um pouquinho Ó Tem algumas marcas Que tem lá no Brasil também Tem bastante coisa Que tem lá no Brasil Mas eu já vi Alguns chocolates diferentes E vou mostrar mais pra vocês E aí I can feel the sweat Inside my palm Play with me like cats And a string You don't understand The pain it brings You don't ever wanna Give me wings You don't ever wanna Set me free But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby, you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Thinking something Out of my nightmares See me right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get bored Of killing me? And 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 will you get bored Of killing me? Se inscreva no canal. E agora chegamos nesse shopping aqui que também é Outlet. Agora sim gente, não é mais comida, mas tem bebida, tem outras coisas e a gente vai ficar aqui mais um tempinho pra aproveitar. E vou mostrar um pouquinho do que eu vou achar aqui, os precinhos, se vale a pena, se não vale, vamos ver. Se tá bom aqui hoje, hein. Tem ali comida também. Ó, tem McDonald's, gente. Todo lugar que eu vou, sou bem pobre. Todo lugar que eu vou, quero comer McDonald's. Tchau. 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 E um dos lugares que eu amo vinho, gente, tem muita opção de vinho. de bebida, gin, vodka, tem muita opção mesmo. Tô chocada. Vou mostrar um pouco dos valores dos vinhos pra vocês. É porque assim, é tudo muito rápido, né, esse passeio. Por isso que eu achei bem legal dele, de eu estar vindo hoje, porque aí eu tô conhecendo um pouquinho de cada lugar e depois eu posso voltar futuramente com o meu marido com mais calma. Então hoje eu tô pegando os bizus com as meninas dos lugares bons pra comprar, enfim. E aí eu vou passando. E uma coisa, eu achei os valores das bebidas aqui bem parecidos com os do supermercado, tá? Então praticamente as coisas que eu comprei lá tá no mesmo precinho que aqui. Vou mostrar mais os preços pra vocês. E aí eu vou pegar lá tá no mesmo. Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more Even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Standing right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored or kill it? So if I play dead Will you regret Everything that you did That you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry The conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you It's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted My heart's been wounded Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead And when you get bored of killing me 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 Tchau. 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 Já almoçamos e aqui, gente, é bem legal, porque eu não sabia, mas é só você atravessar a rua que você já está no Paraguai. A gente almoçou num restaurante bem aqui próximo da fronteira, aqui mesmo, e agora a gente vai em outras lojas que eu vou compartilhar um pouco mais com vocês, mas é basicamente, deixa eu ver se dá pra ver, nesse ponto aqui laranja, lá já é Paraguai, então é coladinha mesmo. E olha que eu almocei aqui num restaurante muito, muito bom, mesmo, comida muito boa, enchi a pança, e agora bora gastar mais um pouquinho, porque o dinheiro já praticamente acabou. Na verdade é aqui, gente, atravessou aqui, já é Paraguai. Agora aqui tudo já não dá mais pra pagar no cartão de crédito, que aí fica mais caro. Mas é bem bacana, viu? Tô gostando da experiência. Esse, gente, tá por R$30, aí tem algumas cores, tem por R$35 também. Essa loja aqui realmente é da perdição, tem muita coisa. Eu já adquiri o meu. Esse aqui eu paguei R$40. Tem muito, vários estilos dessas canecas. Olha, essa aqui é R$40 e ela tem a temperatura aqui em cima. Olha isso, que maneiro. Eu achei um patinho isso aqui. Tchau. 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 E agora chegamos aqui no último lugar do passeio, que é o Shopping China. Gente, cara da riqueza aqui, tá? Nossa, tem muita coisa chiquetosa. Pra quem gosta de Victoria's Circuit Muito conteúdo mesmo Bastante produtinho Tem Ray-Ban, tem Dior Tô só olhando aqui Hugo Boss Só nome Chiquetoso que a gente escuta por aí Então esse é o último Lugar que a gente vai passar A gente deve ficar aqui umas duas horinhas, três horinhas E meu dinheiro Praticamente já acabou, que eu já gastei Bastante por aí, mas vou ver se tem alguma coisa Que compensa, dependendo, vale a pena levar Mas que tem muita marca boa Aqui, tem, vou mostrar um pouquinho Daqui pra vocês, então se você já gostou Desse vídeo, gente, não esqueça de deixar o like De compartilhar aí com a amiga, com a amiga Se você ainda não é inscrito no canal, bora se inscrever no canal Ativa as notificações, porque Toda semana tem conteúdo novo E bastante conteúdo de comprinhas, se vocês gostam Aproveita pra se inscrever E ativa as notificações pra sempre que tiver Vídeo aparecer pra vocês E pra quem ainda não me segue lá no Insta, bora seguir lá No Insta também, porque lá diariamente eu dou dicas pra vocês Então fica aí com o restinho do dia do passeio Um pouquinho aqui do Shopping China Esse sim, é tentação Principalmente, olha só essas maquiagens, gente E vou mostrar um pouquinho do precinho também Então, bora lá encerrar esse dia Que foi perfeito, gostei, viu? Da viagem, valeu? Super a pena But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get Sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something Out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get Sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something Out of my nightmares Standing right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored to kill it? So if I play dead Will you regret Everything that you did That you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like When I'm with you I'm losing I feel like You think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry The conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you It's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted My heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something Out of my nightmares Stay me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead And will you get bored of killing me? 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal